O encontro está chegado na casa do outro boi. O encontro está chegado na casa do outro boi. O encontro está chegado na casa do outro boi. O encontro está chegado na casa do outro boi. O encontro está chegado na casa do outro boi. O encontro está chegado na casa do outro boi. O encontro está chegado na casa do outro boi. O encontro está chegado na casa do outro boi.